MÚSICA Senhoras e senhores, estamos aqui durante as Jornadas Europeias de Desenvolvimento temos a honra e o prazer de receber agora o Secretário de Estado de Negócio Estrangeiro e de Cooperação de Portugal o senhor Britos Pereira, Luís Britos Pereira Muito obrigado pelo convite e a oportunidade para estar aqui Seja bem-vindo por aqui no nosso programa Senhor Secretário de Estado qual é, digamos a mensagem de Portugal nestas Jornadas Europeias de Desenvolvimento Eu diria que são duas mensagens a primeira é que Portugal está empinhadíssimo, obviamente em estar em articulação estreita com aqueles que são os propósitos europeus do desenvolvimento e por isso, nas nossas ações nas práticas, nas metodologias nos objetivos, na programação comum estamos alinhados com a Europa mas ao mesmo tempo, queremos trazer para a Europa um olhar e um relacionamento especial com a África julgo que Portugal tem uma capacidade de ouvir melhor a África e também queremos construir pontos com esse continente e servimos, então, de elo de passar essa mensagem muitas vezes as ações para serem bem-sucedidas precisam de ir ao encontro das necessidades concretas isso precisa, precisamos de ouvir Sim, é evidente que de qualquer maneira a história colonial isto é história, não? Isto levou a língua portanto para outros países quase para o mundo inteiro a participação Portugal como membro de Cplp portanto, comunidade de países de língua oficial portuguesa aliás, de língua portuguesa Portugal tem mais, digamos maior cooperação com os países de língua oficial portuguesa ou vai além desses países nos órfãos? Começou com uma questão muito importante que é a facto da língua a língua aproxima culturas e há valores e passados partilhados a nossa cooperação está focada precisamente nos países de língua portuguesa com prioridade cinco em África um em Ásia Timor-Leste Isto temos cinco Palopes e Timor-Leste mas também estamos abertos às regiões desses países é aquilo que nós chamamos de lusófonia global uma presença lusófona adaptada aos dias dois Não, como nós estamos aqui numa diáspora neste momento estamos utilizando a língua Outra coisa apesar da crise Portugal continua a participar de maneira ativa a financiar projetos de cooperação de ajuda ao desenvolvimento continuem ativamente a prosseguir os projetos da cooperação é verdade que houve uma redução em função das circunstâncias que nós temos mas também é verdade procuramos melhorar a qualidade dos projetos e das iniciativas dois exemplos a área de ciência e tecnologia o conhecimento em prol do desenvolvimento e outra também muito importante que é envolver o setor privado no desenvolvimento quer uma coisa quer outra quer o conhecimento quer as empresas são fundamentais para contribuirmos para o desenvolvimento o clusófono precisamente falando da crise hoje em dia por exemplo países como Angola como Moçambique assistimos o retorno de muitos portugueses uma verdadeira parceria parceria como se deve ser horizontal horizontal de igual para igual os tempos do passado já lá vão e o que hoje interessa de facto são duas coisas primeiro ter o espírito de parceria perceber que o caminhar juntos nos objetivos de desenvolvimento faz bem quer um país quer outro é muito bem benéfico segundo aspecto é ter uma visão de médio e longo prazo o que uma parceria para o caminho ser trilhado com êxito implica estar presente durante muito tempo em condições muito bem benéficas e de confiança em matéria de transferência de tecnologia por exemplo há algo digamos específico que Portugal estou a pensar em termos de agricultura por exemplo há algo específico que Portugal pode transferir ou tem transferido para este país é referir um exemplo que é esse facto mais paradigmático há outros a agricultura tem um grande peso em África Portugal tem um grande conhecimento houve uma mudança com este governo em termos institucionais também transitou para o Ministério dos Estrangeiros onde estou um instituto que vai fazer 130 anos para o ano que vem tem este saber tropical da agricultura traz a agricultura também para a cooperação Sr. Secretário de Estado obrigado por ter participado do nosso programa muito obrigado pelo convite e podemos estar aqui a expressar-nos em língua portuguesa ficamos nesse mundo global falando português aqui na Vox África para o ano que vem e vamos lá e vamos lá para o ano que vem e vamos lá e vamos lá e vamos lá Legenda por Sônia Ruberti